Que não faz, toma, que não faz, toma Que não faz, toma, que não faz, toma Denise, o que tem no Que não faz, toma de hoje? Oxi, como é que é que é, como é que é novo? Nunca me chamaram pelo nome, fala de novo Denise É, fala de novo, o que tem no Que não faz, toma O que tem no Que não faz, toma de hoje? Ela já fez, né? Você é muito nerd É, 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 é técnico Sabrina Sato diz que a mesma manjuba todo dia enjoa e causa crise em casamento Tadeu achou o Levi na fazenda do Tufão Leão Lobo diz que já teve caso com jogadores do Palmeiras e do Atlético Paranaense Renato Gaúcho vai pro Vasco ou pro Flamengo? Funcionário do Mique é mal amado, mal educado e atrapalha pedido de casamento Hoje é aniversário do Cássio e do Denis Não gostamos de fofoca, mas tem notícia nova da Shaquiri do Piquê Quem não faz Toma Cadê o Ricardinho? Pacotou Tá de molho Tá tolada, tá tolada Tá lá quietinho O que que tem de prêmio? Já tá tudo aí na mão? Já, já tá aqui Vai lá Hoje tá valendo três kits da Jolly Roger Acessórios São kits de acessórios sustentáveis É uma carteira, um pin decorativo e um porta-fone de ouvido Tá valendo desde sexta-feira e hoje a gente vai dar o resultado Saiu o resultado hoje Então tá bom, então repete o prêmio, vai lá É no arroba quem não faz toma no Instagram É um kit sustentável com carteira, pin e porta-fone de ouvido De quem? Da Jolly Roger Acessórios Jolly Roger Jolly Roger Jolly Roger Jolly Roger Jolly Roger É Parecia que ia ser equilibrado, mas não foi Não foi, né? Não foi Abriu, né? É E o Câmary jogou demais O Câmary jogou muito Agora quem não tá jogando nada é o Thompson Como é o nome dele? O Clay Thompson E o Damon Green Errou tudo o Clay Thompson Errou tudo Os caras estavam até zoando na transmissão Meu Deus, acho que ele fez nove pontos Nove pontos Até eu faria É, só na bandeja Até a Beth faria Se a Beth faria É o Reginaldo Ah, faria E o PC Morreu, faria mais nada Faria mais nada Mas ela ia ser uma beleza danada Então Tá um a um Foi uma série agora de jogo na Califórnia, né? Certo E agora estão indo pra Boston Quarta-feira o jogo de volta 10 da noite a bande transmite, né? É isso aí Exatamente, ao vivo Muito, muito boa Ana Maria Braga voltou ao trabalho Ela parou de tatolar, hein? Não, ela tava doente com Covid É, tadinha Ela teve Covid semana passada Ela ficou afastada ali uns 10 dias E hoje ela voltou Ela perguntou se tava com saudade dela Ninguém respondeu Ah E o Brasil? O Brasil jogou hoje? O Brasil jogou hoje Ninguém com saudade dela? Agora que eu me enguei Não, porque ninguém Não, falei isso Falou sim Ela perguntou Falou que ninguém respondeu Como que você responde pra televisão? Ela não ouve Ah Ela tá só ali o papagaio lá Tem certeza? Pode ser que as pessoas responderam Mas ela não ouviu Entendi E aí, viu? O Brasil jogou hoje O amistoso da seleção brasileira Eu esqueci O FIFA 7-20 também, né? Ah Falou 7-20 O jogo foi uma bosta 1 a 0 Gol do Neymar de pênalti Foi um pênalti Pênalti ou foi um pênalti achado? Foi um pênalti Pra ajudar o Brasil Foi quem deu? O juiz ou o VAR? Foi o juiz O juiz que deu Então foi o juiz que deu É E o Neymar fez? O Neymar bateu Com aquele nervosismo de sempre Jogou a bola pro outro lado Que o goleiro caiu pra casa Só que não Olhando pro goleiro O goleiro não se mexeu Mas aguentou O goleiro foi goleiro Aí pulou e ele deu pro outro lado Ele ameaçou e o cartucho Ele foi até o outro dia É igual o cachorro Quando você fala Eu vou jogar a bolinha Ele sabe Eu não vou atrás Mas ele vai atrás da bolinha Eu não vou Ele cedo Mas quando sai a bolinha Ele vai Diz que o Galvão cornetou ele pra caramba Eu não vi Porque eu não acordei Essa hora pra assistir jogo O Galvão Bueno é meu tempo Detonaram o Galvão Porque ficou cornetando o Neymar É porque o Neymar sofreu Os japoneses bateram 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 pra caramba Viraram venezuelano? Bateram no Neymar Bateram mesmo Bateram era o nome do zagueiro? É, esse era o batero Bateram, bateram E aí o que aconteceu? Aí uma hora O Galvão Bueno falou assim Pô, mas também o Neymar Segura muito a bola Esse estilo de jogo dele não dá E aí ele veio da França Aí ele mandou Pô, lá em Paris Nem camisa ele tá vendendo mais Falou que não tem nem na loja O Galvão falou Falou, falou, falou Que não tão vendendo mais camisa Não tá na loja Então ele não é mais aquela coisa toda Em Paris Ele tem que se coçar Aí a galera foi pra internet Detornar o Galvão Detornar o Galvão E o Galvão já fez esse negócio também? A camisa do Galvão tá vendendo? Eu nunca comprei Ele tá preocupado em mim devinho Ele já Mano, olha o seguinte Tem um negócio O Galvão já tinha que dar uma paradinha Existe um negócio Que eu sou contra De verdade Que chama-se Aviso prévio Não, parabéns é bom Aviso prévio Se você vai mandar alguém embora Vai mandar embora hoje Manda hoje Não deixa o cara aqui Porque ele vai vir com má vontade Vai atrapalhar o processo E pode te mexer Você paga esse mês pra ele ficar em casa É, fala, amigão Fica em casa Vai receber esse mês É bom Porque assim dá tempo dele respirar Procurar emprego E ganhar uma grana Tá trabalhando com aviso prévio Então agora ele vai falar tudo Que ele quis falar nos cinquenta Que ele teve na Globo Ele tá com esse dane Já foi mandado embora Acabou a Copa Mas não é assim A Globo tira ele do ar, mano Mas quem vai fazer a Copa? O Everaldo Marques Que tá numa fase módia Na hora que não falta Você vai ver Gustavo Villani Fica vendo na Copa Kleber Machado Luiz Roberto Quando ele estiver na Copa Você me conta Ele já vai falar O que vai mandar embora daqui? Vamos mandar o Ivan O Terrível Bruno Ele tá bem lá na Band Ele tá bem lá na Band A Band vai transmitir pelas rádios, né? Deixa ele lá A Copa Que coisinha Mas assim O Galvão tá na visão prévio Tá nem aí E essa foto que você me mostrou aí Quem era? Qual? O Padre Fábio de Melo? É, mano É o Padre Fábio de Melo? Ele tava no Alta Só Sábado Cara, ele tá tipo Sei lá Tá tipo Inflado Ele parece uma bexiga Você sabe o que ele fez? Falaram que ele fez a harmonização facial Ele nega tudo, né? Mas ele negou Mas então ele tá mentindo Vai pro inferno Pera aí Se o Padre falou Tá falado Agora só essa que faltava Você não acredita mais no Padre Então ele tá tomando muito vinho Na sacristia lá Porque ele tá enxado de cachaça Bora Toma uma Rapaz, não desinchou, né? Não desinchou Não desinchou ainda Cara, ela tá esquisitona Será que é Covid mesmo? Ela falou e o médico falou que foi Reação, né? Teve reação Mas assim, tipo, mudou o rosto dela Tem que respeitar o mais novo lançamento da Panini Chegou o álbum de figurinhas do Brasileirão 2022 Eu tenho que comprar figurinha, o Murilo já intimou São dezenas de cromos incríveis Eu não peguei meu álbum ainda Com todos os times das séries A e B Informações sobre os jogadores E aqueles detalhes importantes Sobre os clubes mais tradicionais do país É ou não é um prato cheio Pra quem é apaixonado por futebol E já que é ano de Copa O álbum traz o seguinte Uma baita novidade Uma sessão especial Só com jogadores que já estiveram em Copa do Mundo E hoje disputa o Brasileirão O Brasileirão, é isso mesmo Caraca, deve ser legal isso Vem toda a capivara dos caras Falando tudo O Hulk, por exemplo O Hulk O William É isso aí O Arrascaeta Isso mesmo E muitos outros Um timaço de craques Então pode começar a se aquecer Correr até a banca mais próxima Pra garantir o seu Disponível também em Lojapanini.com.br Álbum Brasileirão 2022 Tem que respeitar Quem? E é da Pani É legal demais E ó, vai sair agora E daqui a pouco vai vir o outro Nossa, nem fala Em agosto tem outro Aí o outro vai arrebentar Ixi, Maria Amistoso Internacional Churrasco 1 Sushi 0 Eita, futebolixo Já que o Tite não quis convocar o Rafael Veiga O gol de pênalti do Brasil Foi do Neymar mesmo Quem assistiu Havaí vs São Paulo Passou a concordar com a declaração do Mbappé Sobre o nível do futebol sul-americano Mano Caleri faz gol quando toca pra ele Mas quando é pênalti Esquece Esquece São Paulo testa positivo Para empatite Fernando Diniz Ainda não perdeu nenhum primeiro tempo Pelo Fluminense Que isso Rodada 8 O Corinthians é líder Porque o campeonato tá no começo É, isso aí Rodada 9 O campeonato vai chegando no momento do favorito Palmeiras Ser líder até o fim Rodada 10 O Corinthians é líder E o campeonato tá no começo de novo Ai, ai, ai É, é do Corinthians É, é do Corinthians Achei que era do Corinthians O Ricardinho escreveu Com gol de Hércules Fortaleza mostra sua força contra o Fluminense Foi Hércules que fez Jesus não voltou E agora a torcida do Flamengo Quer crucificar o William Arão E o Pedro pelos erros na derrota do Fortaleza Acho ridículo os flamenguistas Pedirem a saída do Paulo Souza Homem que mais diverte o Brasil atualmente A torcida do Flamengo é muito, é muito egoísta É verdade Não é vergonhoso o Santos empatar com o Atlético Paranaense Vergonha é tomar gol do Pablo Palmeiras e Galo 0x0 Porque o juiz ficou confuso Não sabia pra que lado marcar os pênaltis Cala a boca É, ia arrumar pra quem? Navarro foi contratado para substituir o Borja Então não Então está fazendo um excelente trabalho Tá Com a saída do Rafael Veiga O VAR achou melhor não marcar pênalti nenhum pro time Perder, né? Tá falando do Flamengo? O Milton Neves postou uma coisa engraçada O que ele postou? Ele postou no Instagram dele Ele falou assim Os jogos do Flamengo parecem encontro gospel Mais de 40 mil pessoas chorando e pedindo a volta de Jesus É verdade Agora já era Mas caiu o técnico já lá ou não? Não Tinha uma reunião agora Isso Tinha uma reunião agora Isso Se tem reunião já era Ele chegou, ele treinou o time normalmente Aí ia ter uma reunião Uma reunião com a diretoria de futebol Não com ele Então ele não sabe como que está a batata dele Ah A diretoria ia fazer a reunião De futebol Pra ver se o que que faz Estão fazendo conta É muito louco isso Quanto custa essa demissão É isso aí É muito louco Ele vai levar o dinheiro E vai trazer quem também? Vai trazer o seu Cuca Jesus já não arrumou outra igreja lá? O seu Cuca é eu O seu Cuca E o Renato? Vai voltar Ah Ele já saiu de lá, né? O Renato acabou de sair de lá Acabou de sair de lá Mas o Cuca é capaz de aparecer lá Tem certeza? Ele não quer levar o Rogério Senna de volta? Também acabou de sair de lá Não Não, Rogério Do jeito que o Flamengo Istê é chato É capaz de ele fazer uma proposta Pro técnico do Fortaleza lá Que tá em último lugar Ah, não é possível Vamos falar da evolução do espaço E também da vida É hora de falar de mais um lançamento Da CETIM About Vila Mariana É sobre um dos melhores E mais completos bairros Pra viver aqui em São Paulo É sobre o conforto dos novos tempos Apartamentos de 72, 83 E 131 metros quadrados Ao lado do metrô Nossa senhora Modelo de lazer mais atual Pra você e pra sua família About Vila Mariana Visite os dois decorados Na rua Jorge Tibiriçá 290 Acesse CETIM .com.br Barra About Tá procurando apartamento Já sabe Num roda Pega um da CETIM Ó Ó Ó O Lula tá com Covid O Lula e a mulher Casaram Foram transar E ele pega o outro Normalmente quem casa Dorme junto Aí um pega o outro Calma Casado novo Recém casado Recém casado Quem tá há muito tempo Normalmente é o outro Quem pegou só um Porque o outro Tá vendo de bunda pra lá Não pega Mas esse aqui foi Então no caso dele Ele pegou Porque ele dorme junto Com a mulher Com a mulher É mas não sei Tem um monte de gente pegando O que tem de gente Aumentaram muito nos casos As máscaras Você pode até reparar Na rua As pessoas voltaram A usar máscara Assim é importante É importante que volte A usar nos lugares fechados Porque aumentou muito Autor da versão original De Biquíni de Bolinha Amarelinha Morreu rapaz Também o gatinho Há 92 anos 92 anos E essa música aí Tem o nome do cara Tem aqui Peraí Tem o nome do cara Que escreveu Tem Eu tenho um cara amigo meu Que tá cantando Aumenta aí bisnaca Pros amigos meus Olha lá Tem certeza que é essa aí Você vai com fé Na bisnaquinha É essa aí Ah meu Deus Mais conhecido Como eu mesmo Meu Deus do céu Desde jovens Eu e o Maia Olha lá Olha aí Desde jovens Cadê o jovem? Somos nós? É então só faltou Sensacional E morreu o cara 92 anos Morreu Eu não achei o nome Ah achei Achou? Achei o nome dele Paul Vince Paul Vance Eu não sei 92 anos Eu morava nos Estados Unidos Da Flórida Caramba bicho É Biquínião Amarelinha É É Little Yellow Little Yellow A Anitta foi convidada Pra fazer uma parceria Com a Moriah Carey É verdade isso? Tem 12 Tem 12 notícias da Anitta Eu vou resumir tudo Em rapidinho Tudo numa só A uma Ela falou ontem Que ela nunca recebeu Dinheiro de prefeitura Nunca quis fazer esquema Com prefeitura É verdade ou é mentira? Ela falou isso Que ela cobrou a caixa E devolver dinheiro Pra secretaria por fora Ela disse que Nunca pegou o Loi Rouanet Ela também falou assim Que ela falou o negócio Da tatuagem no fiofó dela Não era pra isso Simplesmente foi uma aposta Que ela fez pro pai dela E aí o pai dela perdeu E ela teve que fazer a tatuagem O pai dela teve um ataque Do coração Operou essa madrugada Mas tá bem E a Mariah Carey Chamou ela pra fazer uma música Tudo isso? É Resumindo E ela vai topar Fazer a música Com a Mariah Carey E o pai dela Tá vivo? Foi internado? Não, tá bem Passou por uma cirurgia Do coração cardíaco E a Rabiola Ela vai mandar foto pra nós? Não, pra que isso aqui é? É um sol É um sol, tatuola É um sol? Não é o sol Como é que você sabe? É só você olhar pro céu Ela falou que é um mimo Em cima do sol Então pode ser uma nuvem É uma nuvem Ah Entendeu? É uma Ela assombra Jogão, o Brasil joga de novo Ou acabou agora? Só na Copa do Mundo? Duas coisas do Brasil Uma que agora vai ter o jogo Contra a Argentina Sabe aquele jogo que tá devendo? Fala o que? É setembro Precisa pagar esse jogo De alguma maneira Que a FIFA que pediu Agora a outra É que tá todo mundo de férias Teve o jogo hoje E aí Sabe quando bate sinal No último dia? É Aí o Tito deu uma segurada Falou, galera Rasga o caderno e vai embora É ano de Copa do Mundo Nas férias Dá uma seguradinha aí Que eu vou precisar de você Vai, mas vai devagar Entendi Vamos ao Leão Lobo Que interessa Ei Ei Leão Lobo Leão Lobo Ele que falou isso? Ele mesmo Não é fofoca Não Ele que falou Ele tem certeza? Ele é um fofoqueiro Mas ele quando fala dele Leão Lobo teve caso Com jogadores do Palmeiras E do Atlético Paranaense Que isso, Leão? Passou o rodo Exatamente Depois de ter caso Com jogadores do São Paulo Mas bom, tudo bem Sem mentira Tá escrito isso Ele deu uma entrevista Pro Fefito No quadro que o Fefito Tem na internet de lado Com o Fefito E o que acontece Ele falou assim Já foi muito Assim, safadinho E agora ele já é um senhor De 68 anos Tá mais tranquilo É o Caminhão Cata, velho E ele disse Que teve um caso Rápido Com um jogador Do Palmeiras Ele não falou o nome De nenhum dos dois Vamos chutar Não, é Mas era um Palmeiras Dos anos 2000 2000 e pouquinho Ah, tá muito tempo então É, faz tempo E aí o que acontece Ele falou que esse caso Foi rápido O cara só Sabe assim Ah Foi comigo Comigo já foi Já foi Foi só um Era o lobo e o porquinho Foi uma ejaculação precoce Era o lobo Era o lobo e o porquinho O cara O porquinho fechou a casa E o lobo abre É o lobo e o lobo Eu vou assoprar Exatamente O porquinho derrubou a casa De palha Ele não falou o nome Falou o nome? Não, não pode E se ele não falou o nome Pra que eu tô falando da notícia? Aí o cara do Atlético Paranaense Disse que teve um romance Ah Aí foi um pouco mais duradouro Só que O que subentende-se na história É É o seguinte Que ele teve um romancezinho E aí acho que ela começou A engrenar a coisa Começou a ir na casa Começou a levar pra Esse é meu pai Que é meu pai Não, não, não Não começa tanto assim Não Aí o cara bateu a coisa de hétero Sabe assim Ele falou Vamos parar com esse negócio Eu sou homem Não tô em nada a ver não É Para com esse negócio aí E diz que eles brigaram O cara chegou a pendurar Ele tá sacado do 18º andar É mesmo? Ameaçando ele Deu Baixou aquela crise de heterossexual Sim, sim E aí pô Me deu um pé na bunda Literalmente Me foi pra fora do apartamento Eu fui embora chorando Mas tudo bem Foi chorando? Mas era desse que ele gostava Não era do porquinho não É É o porquinho Do jeito que você falou aí Ele falou Mas o cara Na hora do vão ver Ele pipocou Pipocou? Na hora de pôr Eu ponho o seu nome Ou não o nome Secreto da família É melhor não É melhor não Não, não Melhor não Corpo presente de Natal Ou não? Não, não Melhor não O cara quase matou Ele foi meu O cara me pendurou Pra uma sacada Minha avó vai fazer Uma feijoada sábado Quer ir comigo? Não, não Não vai dar Não vai dar Aí não teve feijoada Olha que ele aguentar Aí não aguentou meu Ó Deixa eu falar aqui Denis Mota Da Next Ô Denis Você gosta de economizar tempo? Opa, você gosta Ih, grana É lógico Então você precisa conhecer o Next É um banco 100% digital Gratuito Que cabe dentro de um aplicativo Certo Que abre conta no Next Tem cartão na faixa Sem taxa Sem anuidade Boa Além do que? PIX Transferências e saques ilimitados E grátis pra economizar dinheiro Que beleza Além disso Seguros, investimento, atendimento rápido via aplicativo Pra economizar tempo Pô, você já me convenceu Agora como faço pra ter tudo isso? Eu vou te explicar tudo numa tacada É só baixar o aplicativo Solicitar a abertura da conta e pronto Pronto Next Faz acontecer Vai mudar de banco Muda pro Next Muito bem Abre conta nova Abre no Next Perfeito É muito fácil Baixa o aplicativo E já fica tudo lá Shakira, vamos ao outro assunto Não gosto muito de fofo Não gosto Shakira E por quê? Será que o pai da Shakira ficou doidão? Morreu quase? Ficou doidão, velho Ficou doidão, morreu Já tem 90 anos e caiu, velho Não precisa achar a música da Shakira A Shakira já fez uma música falando de tudo isso O que que ela ficou no nome da música? Era a música que ela fala Ninguém me escutou Ou melhor, eu não escutei ninguém É assim? É que se eu estou é aqui Eu não escutei ninguém Eu não escutei nada Já devia ter uma música da Shakira aí Aí o que acontece É uma novela do dia Faz seis dias que a gente tá falando dela Aí o que acontece é o seguinte Teve a novela da Shakira Mais um capítulo Porque os fofoqueiros Fofoqueiros Eu vou se inclui ou se exclui Se inclui Eu me excluo Porque eu não falo do fofo Eu vou incluir com o Ricardinho Que ele não tá aqui pra se defender Se quiser amanhã ele se defende O Ricardinho falou Que ela tinha passado mal semana passada Ele ia pro hospital Falou Falou Porque tristeza Tava chorando O Ricardinho que falou isso O Ricardinho que falou Sério E aí ela veio a público e falou Pessoal Vocês estão inventando muita coisa Meu pai caiu Ele tem 90 anos Mostrou a foto do velho Tudo arrebentado Tadinho Tudo roxo assim Eu tava realmente Numa ambulância Fui pro hospital Tudo isso é verdade Só que eu fui levar meu pai Que caiu Ele tava aqui E caiu Sabe quanto custa um fêmur? Quanto? Quanto custa um fêmur? É custa um carro importado Liga pra quem? Pra saber Isso é coisa de vizinho Isso é coisa de vizinho O vizinho uniu ela Com a ambulância E já saiu contando a história Então Ela foi mas pra levar o pai Levar o pai Bom essa A outra coisa é que no final de semana Ela oficialmente declarou Nas suas redes sociais Que ela e o Pequê estão separados Mas ela encontrou ele no time No jogo de beisebol Mas é coisa de vizinho Não que eu tenha visto Não Essa novela você não acompanha Esse mês é mês de festa junina Vai ter que ir os dois Fazer a prenda É mesmo Tem que dançar quadrilha Tem que levar a prenda Fazer quadrilha Quando tem coisa de escola Se encontra E a coisa mais importante disso tudo É a fortuna De quem? Dos dois Eles tem uma ilha Mas eles eram casados Não No papel não É 12 anos Era só junto Tudo bem Mas 12 anos dá Dá Comunhão Faz isso Posse Posse 12 anos Uso capião ou posse Já dá direito Não é escritura definitiva É É invasão É invasão Mas depois que você Faz o muro Vira seu Uso capião ganha Bom Com 12 anos Tem uso capião Agora tem que dividir As coisas que estão lá dentro Do murinho Eles tem uma ilha particular Mãe a meio Fica metade A ilha é grande Metade pra cada um Quem vai ficar com a parte da água? Divide no meio A parte da água Sempre tem uma fonte de água doce O outro fica sem nada Sem nada Aí eles tem 7 imóveis E empresas Mais investimentos É bilhão Tudo junto É bilhão É bilhão É bilhão Ganhou dinheiro pra caramba E ela também E ela também É muito dinheiro Aí agora que vai ficar A parte boa Agora que eles vão se odiar Porque separar E cada um pra um lado É fácil Pegar a mãe do coleguinha É fácil Pegar a mãe do coleguinha É fácil Levar o pai pro hospital Coitadinho Mas como É mole Quero ver a hora que chegar Os advogados Aí que ó Vai ser igual o Johnny Depp Vai ser uma confusão da pai Vai Eu falo assim O Johnny Depp também Gastou dinheiro aí Essa semana Uma baita confusão Você quis dizer É Vai ter confusão do que? Mas o Johnny Depp Foi de agressão Não teve rolo da partilha Quem teve rolo Foi o Brad Pitt E o Angelen Jolie Como é que você sabe? Ah eu lembro né E depois fala que não é fofoqueiro Sem contar que eles tem 12 filhos A Shaquille só tem 2 Mas por que você falou 3? Eu acho que são 3 Mas eu lembro que são 2 Ele falou 2 Pergunta pro Ibra Que isso hein meu Que que aconteceu com esse jornalista Que transmitiu uma negociação Não é aquele jornalista De deficiente visual? Não Foi em Curitiba É o seguinte O cara foi sequestrado Um cara E aí que aconteceu O bandido foi Tava lá no cativeiro A polícia achou o cativeiro E ia invadir Ele exigiu pra não matar O sequestrado O bandido Que tivesse imprensa Eu vi outra história dessa aí Não Eu vou contar a minha E depois você conta a sua Pra ver qual bate Pra que tivesse imprensa Aí o que aconteceu Aí entrou o jornalista E começou a transmitir A captura do sequestrador Pela polícia Via Instagram Ele fez uma live Não foi num prédio de apartamento? Não sei onde foi Você chegou a ver a imagem? Ou você só viu É outro caso esse aí Esse é outro caso? É outro caso Rapaz Então esse meu É um Você conta o seu Daqui a pouco É que eu quero saber É Que curioso também Então aí o jornalista Começou a transmitir A invasão da polícia Pra prender o cara Aí mostra o bandido Desarmando Tirando a arma Desmuniciando Pôndo em cima da mesa Sentou na cadeira Aí a polícia entra Pra que? Pra garantir a vida dele Pra garantir a vida dele O bandido tava com o tornozelo quebrado? Não sei Tava sentado na cadeira Não Ele tava em pé Tirando as balas As munições É outra história E ele sentou Tem certeza? Absoluto Caraca Que impressionante Porque E aí a polícia Prende o cara Aí vão soltar o Sequestrado Aí a pessoa tá chorando Não mostra a pessoa Ah tá Aí o jornalista Transmitiu tudo isso Quer dizer O Instagram Agora É uma garantia Não Virou televisão Porque tinha milhões de pessoas Assistindo a invasão da polícia E aí por isso que Ele também não morreu É porque levar uma ONG toda É complicado O outro foi parecido Um cara Eu não sei direito a história Eu também não sei a minha Conta o que você sabe Os caras estavam morando no mesmo condomínio E um desses caras É um bandido Morava num condomínio de prédio E aí a polícia foi Dar uma invasão lá na casa Buscar o cara Que teve uma denúncia Que ele só via fazendo zona Vendendo droga A arma O caramba E aí ele pegou a arma E saiu fora Aí a polícia invadiu a casa dele Ele pulou a janela Quando ele pula a janela Ele cai E quebra o tornozelo Aí ele sai correndo Com o tornozelo quebrado Com a arma na mão E invade um apartamento do lado Um prédio do lado Aí ele invadiu Aí ele invadiu a casa De um cara que é jornalista E deficiente visual Eita Aí o cara pede calma Ele senta Todo mundo fica ali Ele com o pé quebrado Não sei o que E aí os caras começam a filmar Aí a polícia Ele se entrega pra polícia E o jornalista faz com que Ele se entregue É parecido Mas é diferente Eu pensei até que fosse A mesma história Caraca Véio Fiat Mobi Agilidade e economia Pro seu dia a dia Baixa o consumo pra mais economia No seu trajeto diário Compacto por fora Mas com muito espaço interno Seja onde for Na cidade Se você tá de Fiat Mobi Ah, você tá bem Compre sem sair de casa Em ofertas.fiat.com.br Garanta o seu Pra pronta entrega Olha Gostou? Na hora ali É da Fiat Juntos salvamos vidas Vai comprar um carro zero Compre um Fiat E a Rrrr 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 Como o Ricardinho Tatolou hoje O Fussada é comigo A camisa 10 Jovem, irada E gostosa Doutora Angela Bismarck Doutora em Teologia Isso dá título de doutorado? Ela virou doutora mesmo? Virou doutora mesmo É sério Tá vendo? Vai lá E você ganhando parabéns dele E você ganhando seis parabéns pra você Derramar Derramar Defendo que eu não gosto de nada Nem muito quente Nem muito frio Apenas de um termômetro Marcando zero graus Que isso? Porque ela é burra, né? Entenderam? É que isso Fala assim da pastora doutora Pastora doutora Crack Neto Partida medonha entre Palmeiras e Atlético Mais boa pro meu Corinthians Que termina a rodada na liderança do Brasileirão Por pouco tempo E o Vitor Pereira perdeu só um dos últimos 16 jogos na temporada O Portuga do Timão é bom pra caramba Ah, tá passando pano 16-1 só tá bom, legal Quantos empates? Cara, puxa a sal Não ganhou de São Paulo nunca É, sei que o time é ruim Não ganha do São Paulo É ruim Renato Maurício Prado Paulo Souza Tirou do torcedor o prazer de ver o Flamengo jogar Isso é imperdoável Meu Deus Esse cara é chato Tirou o prazer de ver o time jogar Bom, tava lotado ontem Esse é cego, né mano? Marcos Castro Merecidíssima vitória do Fortaleza Atuação patética do Flamengo O Fortaleza é um time bom, né? Ele tá doendo azar Só que não tava ganhando É isso aí E agora? Agora vai embora Aí pegou uma baba e ganhou Não, e tiveram uma semana pra treinar Lembrando que semana passada não teve nada Pegou a baba do Flamengo Não fala assim Arnaldo César Coelho O VAR do Flamengo vs Fortaleza Participou no pênalti O que o Pedro perdeu Mas se omitiu na invasão do Pikachu No momento da cobrança Virou mesmo Virou mesmo Não entendi nada O que aconteceu? Porque assim, teve pênalti pro Flamengo O VAR foi lá e falou Pênalti pro Flamengo Flamengo foi ou não foi? Bateu Foi, já que o VAR deu E aí o que aconteceu? O Pedro foi bater Quando o Pedro foi bater O Pikachu já tava praticamente do lado dele E o Pedro perdeu o pênalti Aí teria que voltar Mas aí o VAR não falou nada Ainda mais quando perde Chama o VAR Felipe Andreoli Rafael Nadal é o maior O mais dominante numa única superfície A força mental mais incrível Que eu já vi nesse esporte O cara que melhor mudou e adaptou o jogo O cara que ganha do Roger na grama E o cara que tinha um Jô O cara que tira o Jô do sério no Saibro É isso aí Meu Deus, esse é monstro A décima quarta ontem em Roland Garros Eu vi hoje o jogo Eu não tinha visto ontem ao vivo Ele foi pra cima do psicológico do cara O cara não conseguia respirar No último set ele meteu um pneu Meteu 6x0 No terceiro? E o cara perdeu sem sacanagem nenhuma Feliz Feliz Foi a primeira final desse cara Ele deu parabéns Falou assim Cara, é o Casper Rund Casper Rund Ele falou Cara, você é uma lenda Você tá fora do negócio 14 vezes 14 vezes não é brincadeira Tá todo mundo falando hoje Que é quase impossível alguém conseguir isso Fazendo a conta do Alcaraz lá Alcaraz Que tá começando agora 19 anos Ele tem que ganhar até 33 anos direto Ave Maria Então é muita coisa É muita coisa Vai lá Felipe Neto The Boys é a melhor série dos últimos anos Há sei lá quantos anos Olha E aí, Denis? Eu não assisti É uma série de super-heróis Só um minutinho Só um minutinho Você assistiu? Eu sei qual é a história É os super-heróis que são Maroqueiros Eles bebem Fazem um monte de coisa Dá umas roubadinhas É legal Você assistiu? Não Então não faz Mas eu vi o trailer Não, também não Mas um amigo meu falou que é legal Não pelo ele ser marroqueiro Pela avaliação dele Do público Do público Que aí tem como se fosse uma bolsa Amanhã a gente vai saber tudo Porque hoje vai dar tempo de assistir tudo Em casa Olha Maraísa Quem tudo aceita Nada sente E aí o César Menotti respondeu Ah, eu adoro amar você Eu não tenho paciência mais É, tá chato Não vai comer ninguém, né? Vai Irmã Zuleide Eu vi gente fingindo me amar Só pra fornicar comigo E eu forniquei Porque eu sou uma ótima atriz A melhor coisa que fingir E pra terminar Ah, graças a Deus Musa dos memes Pra você que gosta de festa junina A barraca do beijo esse ano É lá em casa Ok Mas faz sentido Folgada demais Alguém aí já ouviu falar em portabilidade? Então se você quer aproveitar um plano Com conexão de qualidade Tem que prestar atenção na dica que eu vou te dar agora A TIM foi reconhecida como a melhor experiência de vídeo E videochamada do Brasil Ou seja, quem é TIM Curte séries, filmes Faz videochamadas com a maior cobertura 4G do Brasil Se curtiu a ideia, curtiu? Eu fiz a portabilidade Tô assistindo minhas séries Com a muita qualidade da TIM É muita qualidade da TIM Traga o seu número Aproveite você também Vem, Patim Vamos fazer intervalo Mas já 89 A Rádio Rock De a nação 7 horas e 41 minutos no aniversário do Denis Ela tá terminando É meu aniversário É hoje? Graças a Deus tá terminando É igual da rainha Começou na quinta É o mês de aniversário do Denis É só uma rainha Pelo amor de Deus, mano Já cantamos quantos parabéns, né? Nossa, no mínimo seis Não, mas vocês tem que parar de cantar aquele negócio lá Que negócio? Ah, no final A gente tá te abençoando o Denis É, mano Não, não precisa de abençoar de vocês Agora é hora de falar de coisa boa Opa! Coisa boa que a gente gosta Pode mandar Qual é a coisa boa? Então, ó Todo mundo sabe que São Paulo é a capital mundial da vacina Claro que sabe Mas e a notícia boa? Na verdade são duas notícias boas Agora, adolescentes de 12 a 17 anos Já podem tomar a dose adicional contra a Covid-19 Kim já tomou hoje Ó, que beleza Acabou de tomar Acabou já O Kim tem 13 anos, meu filho E já tomou a terceira dose Já tomou 13 anos E tomou hoje a terceira dose E quem tem mais de 50 Eu não vou Eu tenho que esperar mais um pouco Já pode tomar a quarta dose Ainda bem que tá sentindo Tá de brincadeira, né? Tô nada Ainda maiores de 50 anos Adolescentes de 12 a 17 anos Podem procurar um posto de vacinação Se proteger ainda mais contra a Covid-19 Que maravilha, hein? Lembrando que precisa respeitar os 4 meses da última dose E no caso das crianças, como fica? Vou te explicar Bem, se você é pai ou responsável por uma criança de 5 a 11 anos Certo Vá, vá lá Vai dar a primeira dose Muito bem Mas fique ligado e continue se cuidando Em locais fechados Use a máscara É muito importante isso E usa as máscaras também Em equipamentos de saúde Transportes coletivos e terminais Isso aí permanece obrigatório Esse é o recado da Prefeitura de São Paulo E tem que se ligar mesmo Porque se não vai fazer em Raca Tá aumentando muito Fala, negão Eu esqueci o que quer de prêmio hoje Ah, então vou te lembrar, Angelo Me alembrar Por favor, por favor Tá valendo no nosso Instagram No arroba quem não faz toma Três kits com os produtos da Jolie Rogers Acessórios São produtos completamente sustentáveis, 100% naturais O kit contém carteira, pin decorativo e porta-fone de ouvido Então corre que ainda dá tempo de participar E o resultado sai no final do programa O Luciano Zafito tem alta, hospitalar Foi adiado? O que aconteceu com ele? De novo deu zica nele? É, então ele tava internado Eu nem sabia que ele tava internado de novo Ele teve um problema sério Na época da Covid Ele teve explicação Ele emagreceu Aí precisou usar aquela bolsinha Aí ele voltou a ser internado E de verdade eu não sei por conta de que É isso ali Retirar a bolsa Não pode retirar E aí ficou internado Então eu expliquei É isso aí É isso Então já foi explicado E o Abel? O que que tem o Abel? O Abel português? O Abel Malmeiras? O português legítimo É, os outros são português O Tató Ele tá muito Ele continua muito nervoso Todo mundo achava que ele era nervoso Tinha acalmado Porque a mulher tava fora E tal E aí agora ela tá morrendo Agora piorou Agora ele vai ficar pior Agora ele vai ficar nervoso mesmo Ele achava que tava nervoso Mas agora ele vai ficar nervoso Agora parece que piorou Ontem ele deu uma declaração Depois o jogo Dura Dura Falou Hora depois Eu estou sendo perseguido Pelos árbitros do Brasil Mas ele falou isso assim Igual você Ele não sabe falar português Igual você sabe Eu sou mais português Que ele é português Ele falou que está sendo perseguido Perseguido Hora depois Ele é muito chato Tomou ontem mais um cartão amarelo Desde quando ele chegou Aqui no Brasil Em 2001 Ele tomou 32 cartões amarelos Meu Deus do céu Pegando todo Ele chegou Pá vamos começar a contar Todos os técnicos do Brasil Ele foi o que mais tomou Depois dele lá Trazem o Maurício Barbieri Com 21 só 21 só E aí depois adivinha Fernando Diniz O que ele tem de competente Inteligente Ele tem de chato Ele tem de chile quente Ele é muito chile quente Eu acho que os juízes São muito Parece que sempre tem uma barata Na cueca dele Ele fica assim Ele fica batendo o pezinho Assim na beira do campo Chuta a garrafinha Parece que tem uma baratinha Na cueca dele Revoltadinha As batinhas O mimadinho O que eu cuido da vida de vocês Está aqui em casa Está aqui em casa A bola é minha Deixa o meu português quieto Ah é por causa disso Que ele é assim Mimar Vocês são torcedoras E a Sabrina A Sabrina falou que não quer mais Mentira Ela não quer mais Precisa avisar o pequenininho lá Rapaz O que ele está fazendo lá Está perdendo tempo Quem avisa ele Que uma hora vai vazar Mas tem uns amigos meus Para avisar Ele já não caiu? Não Ele caiu Ele está prestigiado Ele está prestigiado Só que não foi Melhor ir embora ainda Ela está participando direto Em programas da Globo GNT Os negócios Ela está apresentando No GNT Saia Justa Saia Justa Cada pedrada É uma vidraça Aí nesse dia Ela pegou e falou assim Vou até falar a frase Que ela falou mesmo Você sabe Palavras da Sato Palavras da Sato Vamos ver o que a Sato falou Vamos ver Sato Fala aí É a Sabrina palhada Sabrina o que? Sabrina o que eu trouxe? Quer dizer Quase parecida Vai O que a Sato falou? A Sabrina Sato falou A gente não sabia Que estava em crise Sabia que estava Mais ou menos Hoje eu entendo Como é que é uma crise É o momento natural Dos relacionamentos longos Isso tudo começou Quando ele não apareceu Em duas festas Minhas e no ano novo E eu vou te falar Outra coisa A mesma rola Faz a gente pensar isso Eita Falou essa palavra Grossa Grossa Palavra Já Essa palavra Grosseira Não dá pra aguentar A mema Todo dia Tanto tempo Mas o cara pisou na bola Não foi em duas festas Mas por que? No ano novo Você perguntou a versão dele? Ah mas o ano novo É de familiar Como é que ele não foi em duas festas Ele pisou na bola E na família Alguma coisa aconteceu Não vamos julgar Ninguém aqui tem moral Pra julgar ninguém É que eu não tenho escolha Eu apareço Não tem essa Mas aí Mano Não precisa avisar o menino Não perde tempo não Já vai vazar Vai vazar Mulher descobre que o marido Tava traindo ela Isso é normal Não entendi Mulher descobre que o marido Tava traindo ela Só que ela tava traindo ela Com o padre Mano Essa história rodou O padre que fez o casamento Mentira Mano É verdade Vou te contar Sabe o padre Milton? É o seguinte Olha só O cara Era um cara que ia na missa Todo domingo lá Certo Fiel Fiel Derrama Senhor derrama Ajudava o padre lá na quermesse Ajudava na quermesse Fazia Ficava no caixa Fazia rifa lá pra ajudar a paróquia Distribuía a letrinha das músicas Os folhetinhos Empenhado Um homem de Deus Só que Só que Na hora de se confessar Ele não usava o confessionário Usava o fundo da paróquia Sempre tem um quartinho lá no fundo Esse conhece O padre Milton lá em Camilopes Tinha Também tinha No caso ele fazia filho lá Tem uns doze filhinhas Quantos pastéis o padre Milton já te pagou? Não O padre Milton O padre Milton tem mais Algodão doce Padre Milton e Camilopes Aí o Tinga lá O Tinga vai pra baixo Que era o padre Márcio São Paulino O padre Milton era em cima Em cima Tinha uns doze filhos Tem mais filho que o Mr. Capra Meu Deus E aí pô Faz a porra que o meu padre Milton Que já morreu Já morreu Coitado Que Deus o tenha E as mulheres também Esse cara Bom Aí esse cara Ele é da igreja Esse cara O cara que casou Com a mulher que veio Aí ele arrumou a noiva Lá na igreja mesmo Com esse amor Quem é o que cantou? Relacionamento lindo Aquele noivado Curso de noiva Curso de noiva Marcaram o casamento Marcaram o casamento Foram casar onde? Mas pediram salgadinho Doce Tudo Fizeram no buffet da paróquia Olha Passou a gravar Passou a gravar A dona Iracema A dona Elza A dona Dirce Não era sua mãe não A dona Cida A dona Zéfinha Tudo fizeram os roladinhos Os coxinhas Bem casados Fizeram bem casados A dona Dirce era especialista Em bala de coco Nossa Bala de coco Era gelada Gelada Casamento Fim 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 É Fizeram gravar Até tudo E quem casou o cara Foi o padre Ele casou na paróquia Só que A noiva Nunca soube que o padre Ela tinha uma afeição Muito grande Pelo marido dela Que que é uma afeição Muito grande Pelo marido dela Passaram-se 10 anos A mulher pegou o padre Levantando a batina Com o marido dela Mentira 10 anos depois Que ele já tinha casado 10 anos depois A mulher descobriu Que o padre Era amante do marido Mas será que Já era na hora do casamento? Mano, já era Na hora do Da gravata Ele foi coroinha Não Coroinha não Porque ele já chegou mais velho Lá na paróquia Ah Mas ele não fez catecismo lá não Mas quando chegou Mano O padre ficou Que padrido E o padre casou o cara Como é que o padre pode ser sincero Usar a palavra de Deus E falar até que a morte Você pare Para o cara que ele está pegando É mesmo Você vê que Deus Não pode confiar Mas no caso desse aí E você não pode perder A feira de preparação Para o inverno Mais piso de revestimento Da Obra Max Produtos das melhores marcas Com os menores preços do mercado Tudo com disponibilidade imediata Ducha 3 temperaturas Agonel Só R$29,90 Ducha Fame Com cano Só R$58,90 Ducha de Vance De Lorenzetti Só R$119,90 Você gostou? Quer ver mais ofertas? Acesse Obramax Ofertas.com.br E veja todas as ofertas Que o Obramax preparou para você E você que tem uma empresa Tem um comércio Obramax Tem um canal exclusivo para você É o Venda PJ Ligue no 13 3.003 3.400 Ou acesse Orçamax.online Tá bom? Tem um orçamento Quanto tempo demora Para entregar o orçamento? 24 horas Tá na mão 24 horas Orçamento na mão Obramax Avenida do Estado 6.313 Na moca Compre de onde te vem Obramax.com.br Retire na loja Informações no site Falei da Obramax Sabe o que tira o casamento também? Batatinha em conserva Mentira Batatinha Fica um pratinho de plástico No cada mês com os palitinhos Mas aí depois você não pode Beijar ninguém, né? Por quê? Por cebola? Por um barro de cebola É verdade Tá de brincadeira Falando em casamento Para, só um minutinho O Tite falou para os jogadores De futebol cuidar das férias Falou mesmo Falou, ó É ano de Copa do Mundo Os seus gordos Comidão bebejão Se liga no movimento aqui, Tatola Eu tenho paciência com o meu tchuco E eu repito Obrigado, obrigado E aí ele falou Pode sair de férias Mas voltem com calma Porque nada daqueles Jogou amigos do Neymar Contra amigos do Denilson Amigos do Neymar Segura aí, então É ano de Copa do Mundo É, fica quietinho, né, meu? É isso aí O País de Gales derrotou a Ucrânia Ah, derrotou A Ucrânia, então, não vai para a Copa Não vai para a Copa Estava todo mundo torcendo para a Ucrânia Era a última vaga da repescagem da Europa E deu País de Gales Depois de... A última vez que eles participaram Foi em 58 Ah E aí vai entrar no grupo B Vai ter Inglaterra, Irã, Estados Unidos Entendi, boa Ô, Catavéi Deixa eu te falar uma parada Interromperam um pedido de casamento na Disney É Grosseria Apareceu um orelhudo lá de Mickey e tudo E parou o bagulho? Um funcionário mal educado Mas explica essa história Vou explicar Direito Um funcionário mal educado e mal amado Interrompeu grosseiramente um pedido de casamento O rapaz Tem lá o castelo do Dby Que era aquele castelo bonito lá da Fadinha lá Aquele desenho Que parece nos filmes Na frente tem um palanquinho assim O cara subiu, ajoelhou Sacou da aliança Aparecia aquela espada do He-Man Pôs para cima assim, ó Pelo poderes do casamento Você quer casar comigo? A noiva já estava tudo derretida Ela ia pegar Passou esse funcionário no meio dos dois Pegou a aliança Desceu a escada do palanque Falou Vocês não podem pedir casamento aqui Mas falou em português isso? Era na França Na Disney de Paris Ah, na França Você que é o biquinho Todo mundo esperando Você não pode pedir casamento aqui Falou isso Assim em francês O importante do francês É fazer o biquinho e porra em tudo Eu vou falar mais Aí falou assim Aqui Não, só lá embaixo Aqui não Só lá, embaixou Só que foi muito grosseiro Mas ele pegou mesmo o biquinho? Tem balança na mão do cara Seria um sinal? Camisa 10 É, pra evitar a tragédia Já para aqui São ridículos Não dá sequência Porque vai zoar O cara tá apaixonado pela noiva Eles estão aparecendo em casa Eles acreditam na discussão Mas eles fizeram alguma coisa? Ah, entendi Reclamaram lá no RH? Não, filmaram Todo mundo viu Foram na administração? Começaram a vaiar o funcionário do Mickey lá E a Disney falou que eles podem passar Uma temporada lá da Disney de graça O que é isso? Pode passar uma de mel Vamos dar uma mentira dessa aí Pra ver se a gente ainda bem Deu bom então pro cara Deu bom pro cara então Que coisa Mas que cara grosso hein Tem o vídeo É bem mais do cara Você viu o vídeo também? Tem vídeo? É no vídeo que dá pra ver O anel que era O anel de doce O anel não dá pra ver direito Porque tá na caixinha ainda Não deu tempo de tirar O anel ainda não tinha sido passado Ninguém passou o anel Não passou o anel Se eu não te conhecesse O cumpadi Washington vai ser preso hein Quem? Cumpadi Washington Cumpadi Washington é nosso parceiro mano E daí? Se ele seu parceiro Ele não paga pensão Sabe de nada Inocente Não tá pagando pensão Ele tem 10 filhos Ele tem 10 filhos Não vai pagar 10 ele não vai conseguir Mas alguns devem tá grandão já Não esse mesmo já faz até faculdade Mas ele prometeu pagar faculdade 4 pau e 800 por mês E diz que faz mais de ano que não paga Tem uma dívida de 130 mil E diz em as malínguas O Caquinho me falou Que tem um mandado de prisão pra ele Vai ter que voltar pro tchan Ele vai ter que pagar Mano é bom nos cada um gênero Vai ter que fazer muito É isso aí Amarra o tchan Vai ter que fazer muito tchan Mano que loucura hein Tu 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 Quantos filhos ele tem Você sabe? 10 Como é que você sabe? Ah porque ele falou Quando ele veio aqui Ele veio aqui várias vezes É ele tem 10 10 filhos Já tem 10 netos Tudo 10 filhos Falando em neto e o Zé Neto Quebrou a costela? Ah dane-se O problema é dele Quem tá carruelado e o Zé Neto e o Zé Neto Não dele também Que vem no mesmo lugar Ele também tem? Ele também tem o estado de cena? Também tem Também tem Vamos mandar fazer uma nossa Todo mundo tem? É todo mundo tem Todo mundo tem É importante Não é inveja Pega o que sobrou da elite Pega a cena que caiu da vela lá Deixa eu falar Nem o Faustão te chama pra ir lá Você quer ir fazendo estátua de liberdade Ebrou! Estátua da liberdade Estátua de cera Fazer estátua de cera Depois botava fogo em você Vai Nossa senhora Tá de brincadeira Só de parabéns e bolo Já dava pra ter montado Já dava É verdade Em mão de vela aqui Impressionante O que que é? Fala E aí ela foi chamada Pra uma audição desse filme dele Amor, Sublime, Amor Porque tinham várias cantoras latinas Nesse projeto Mas ela disse que ela não pôde Participar nem da audição Porque ela tava focada Em outros projetos Mas aí ela já lembrou e falou Ó, o próximo eu vou Pode me chamar de novo Que a próxima vez eu vou Tá vendo? Aquele cara que ganhou O Big Brother Já vai estar numa danada de novo O que que aconteceu? Vai, revela Arthur Aguiar Arthur Ele nem lembro dele Ele nem lisa aí Cancelou a turma Ele falou que vai passar por cirurgia Esse é aquele 15 segundos? Ah é, o Arthur ganhou agora Ah é, ele vai operar alguma coisa lá Ele não vai fazer show Você não sabe de nada, né? Não, eu sei o que interessa Não, eu li essa Eu pulei O que interessa pra ele Depende do título Eu pulo Entendeu Deixa eu falar do atacadão aqui, ó Ouvinte do oitenta e nove Que é uma dica incrível Pra aproveitar ainda mais Essa época de festa junina Corre pro Arraia atacadão Que tá com preços baixos Demais da conta Tem tudo pra abastecer o seu negócio Comprar a sua casa Ó que gostoso Pipoca e oque Passoquita, Santa Helena Amendoim, Petiz Dori Cerveja Itaipava 100% malte E muito mais É a maior economia Tem a facilidade de poder Pagar com PIX Cartão de crédito Ou vale alimentação Tem que aproveitar Atacadão Lugar de comprar barato Beba com moderação Consulte todas as bandeiras Aceitas em atacadão.com.br Atacadão O lugar de comprar barato Vem cá, meu amigo Vai lá no microfone Pra gente bater o palco Tem aí pra eles Boa, boa, boa Tá ligado, tá ligado Denis Mota Angela Vê se tá funcionando Fala um oi aí pra nós Oi, oi Tem outro ali também Dá pra ela também Pode falar bem pertinho Oi pra vocês Boa noite Oi, oi, boa noite Tudo bom? Tudo O que vocês vieram fazer aqui O que vocês trouxeram pra nós E o que prêmio que nós estamos dando Bom, nós somos a Jolly Roger E trouxemos pra vocês Portearem aí São três kits com produtos sustentáveis Totalmente veganos Produzidos em fibra vegetal de celulose Um produto aí pra quem tá buscando Um consumo diferente Entendi Mais consciente e sustentável E como é? Quem é que produz? Quem é que faz? Quem é que... Nós mesmos Vocês dois Vocês dois? Produção, sim Vocês têm uma fábrica? Alguma coisa assim? Sim, a gente faz sempre produtos terceirizados A gente usa terceirização pra produzir os nossos produtos Entendi E a gente tem muita parceria Entendi A gente tem parceria com Sepultura, Silks Estamos fazendo várias pra divulgar esse conceito Vocês fazem produtos... A carteira do Sepultura em material vegano Isso, exato O que que tem nesse... Isso e outros produtos A gente tá dando essa carteira, né? A gente tá dando carteira? Carteira, um pin, que é como se fosse um brochezinho, assim Exato E um porta-fone de ouvido Que é pro fone de ouvido não enrolar na bolsa O que que tem nessa carteira? O que que tem, né? Qual o produto? Do que que ela é feita? É fibra vegetal de celulose É um... Seria um parente do papel Porém altamente resistente Com características muito semelhantes ao couro Livre de qualquer produto de origem animal E resistente, inclusive, à água Podendo lavar tranquilamente Que ela não vai se desmanchar É um papel poderoso, isso é legal É, com show O mais legal é que quando você não for mais usar a carteira Você pode descartar na terra Ou na composteira Pra biodecomposição Ah Ele é 100% biodegradável 100% biodegradável 100% Ó, que legal Isso é importante Porque o descarte é que ferra E o nome? Como é o nome? Jolly Roger Por que que chama Jolly Rogers? Então, Jolly Roger é o nome dado a toda e qualquer bandeira de um navio pirata Então, se é um navio pirata, ele tem a sua Jolly Roger E o que a gente brinca, traz como esse conceito, é que a gente faz as bandeiras Vocês levantam elas Então, a gente tá trazendo aí algumas Jolly Rogers Jolly Rogers, eu nunca lembro Eu também não ganho pirata Pra mim é o nome de um artista que, tipo, estrelando Jolly Rogers Ou os jogadores de futebol Geralmente associam ao pirata Ao pirata Ao navio Alguma coisa assim Quer dizer que é uma... Repete de novo, pra gente entender de novo É uma bandeira? Como é que é? É toda bandeira de um navio pirata É chamada de Jolly Roger Então, se é um navio pirata, ele tem a sua Jolly Roger Independente de ser só preta Entendi Com as caveirinhas, enfim E o que a gente traz desse conceito é buscar o novo Diferente Boa Novos caminhos Se eu quiser encontrar, onde? É, você encontra a gente na internet, no nosso Instagram A gente também tem pontos ali na Praça Benedito Calisto Os números 1, 85 É, e no Espaço Carol Martini Onde a gente teve o prazer de conhecer o Ricardinho Ah, entendi Prazer, não sei se eu diria isso Prazer, a gente conheceu o Ricardinho É, só conheceu o Ricardinho e tá bom Tá ótimo Que legal Obrigado pelo prêmio Pelo presente Mas deixa eu falar no Instagram Qual o Instagram? O nosso Instagram é o arroba Jolly Roger Acessórios Ah, tá lá Jolly Roger Acessórios Tá lá marcadinho no Quem Não Faz Toma também Boa, obrigado vocês terem vindo Muito obrigado pelo presente Valeu Jolly Rogers E bota essa mensagem pra mim no final No dia 6 do 6,78 Às 19 horas e 10 minutos Nascia você Isso mesmo Tênis Mota Um cara autêntico Um homem de bril Um homem honesto De um coração imenso, imenso De um caráter indescritível É um menino De ouro Te amo muito Muito E tenho muito orgulho Do filho que eu tenho Beijo bem grande No seu coração Fica com Deus Que Deus proteja E ilumine todos os seus caminhos Pro resto da sua vida Te amo muito Minha mãe Aproveita Abraça Dona Mari Beija Beija Parabéns Denis Mota Fala quem vai levar o que Que vai começar o programa Do Zé Já estamos atrasados Camila Chimizu Vimerson Canavilhas E Eliane Galdino Boa Fechou Negão Já foi Até amanhã Valeu galera Jolly Rogers Obrigado pelo presente Fim de jogo Quem não faz Toma